Como é que é você que não me conhece? Eu sou o Thiago Reis e sejam bem-vindos ao vídeo mais esperado de 2021. É o amigo secreto da família Runters, beleza? Dessa vez... Mas por que o bagulho dele é azul? A família é quem? Família Runters. Só que é o seguinte, galera, dessa vez você viu no último vídeo que a gente elevou o nível de presentes aqui dentro dessa casa. O meu amigo aqui teve a brilhante ideia de comprarmos presentes de mil reais, ou seja, todo mundo aqui nessa sala vai ganhar alguma coisa legal, fechou? Quem quer começar o amigo secreto do vídeo aqui? Você quer começar, Renato? Tá comendo? Deixa eu começar, deixa eu começar. É o Renato, Renato. Mano, os caras só comem, meu Deus do céu, que grupo é esse? Ah, ele também tá gravando, quem não tá gravando o vídeo? Vai lá, vai lá, vai lá. Vai começar, vai começar, vai começar. Ó, meu amigo secreto é uma pessoa que... Quem será que ele tirou? Isso, isso. Quem diz, tenho 14 anos e tenho orgulho de dizer que eu te amo muito. Um beijo pra você também, minha vida. Ai, que bonitinha ali, ó. Esqueci o nome da cachorrinha ali do Gui, mano. Que bonitinha. A Mona Lisa. Tenta adivinhar. Eu gosto bastante. Gosta mesmo? Gosta bastante. Ah, ei, 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 ei. Gosto todos, sei. Alguns a mais, né? Alguns um pouco a mais. E assim, esse presente aqui eu escolhi... Worship, ó. É, mas tem um presente do presente. O presente? O presente do presente, meu Deus do céu, eu já tô... Mano... Só dá esse presente aqui, obrigado. Então você elevou o nível, você gastou mais que mil. Isso, foi mais. Uhul! Tem três presentes aqui. Três? Três. Porque um deles aqui... Hã. Tá nessa piscina. Não é não, Gui! É o Gui! O Gui falou que queria brincos, que queria joias, alguma coisa de sentido, eu lembro. Tá dando meu amor, meu Deus do céu. Tô ficando pensando no meu vídeo e não deu, e aí, mano. Tem coisa de vida mesmo. Não é joia, não é joia, não é joia? Eu ia parar esse vídeo e começar outro. O vídeo não gosta de joia? Tá bom, Zé, eu sou um bravo. Tá bom, Zé. Quem que é, amiguinho? Meu ou minha amiga secreta... É a Dani. É a Dani mesmo? É a Dani mesmo? A cara do Renato. A cara do Renato de bolacha. O que é isso? O que é isso, pai? Não, mentira. O que é isso, Zé? É o anel pra Dani? O que? Você deu o anel pra minha irmã? Já? Não tô entendendo mais nada. Não tem pedido. Agulha e pedido. Nada. Não tem pedido? Não. Ah, o pedido é no adição. Ah, o pedido é no adição. Ah, o pedido é no adição. Será que tá mesmo roubando alguma coisa aqui? Ah, não é? Ah, não é? Ah, caralho. A cara do Renato é no adição. Não é a Dani, não? Não é a Dani, não? Não é a Dani? Não é a Dani? A gente mesmo assim... É troll e ela ganhou um anel da Prata Fina? Renato parece o morto-moto na piscina E comendo Duma da Gascar 2 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Hum Ah, parece muito esse aqui, né? Parece esse aqui, não é? Ô, chat Não, se foi isso aqui, aí é sacanagem Reaja ao Gabriel Monteiro, por favor Eu sei lá Eu sei que a menina ganhou um presente de zoeira e ficou com o presente Não tô entendendo mais nada Isso aqui, meu bebê Deixa eu ver, filha da puta Me dá 10 centavos de foco Ei, mas eu vou falar, alguém bugou, né? A intenção daquilo ali é outra, viu? Bonito, bonito É uma pessoa que tenta um belo par de chifres É uma pessoa que gosta de comer bastante E é o seu mesmo Ei, quem tá boquinha, você? Eeeeee Deve ter pagado uns 600 ou no Splash Quarenta? Ó, só aí aqui na linha Nossa, parece que eu tô mais curioso aqui Nossa, o que é isso? Um óculos? Caraca, hein? Vai ser um da Evoque, quer ver? Esse cara, se não gostar, você pode trocar, viu? Vou trocar, não Caramba, o cara ganhou um tênis daqui, sim Um óculos da Oakley Nossa, nervoso Dois anos de garantia Dois anos de garantia Original do carro Original, senhor Boca, tu é meu amigo Mas você ficou mais feito com óculos do que com cem, mano Nervoso, nervoso, nervoso Que isso, mano? Os caras me dão um óculos Um anel de noivado e um tênis Caralho, mano Então, destruindo Toma, vambora O cara que é dos Hunters O cara, ele gosta de um mototross Nem fudendo que é o Renan Ele gosta de voar também E Renan, já era o Renan Renan tem parapente Renan tem eu E a loja Paris É perfume, perfume Ele gosta de motocross Ele ama carros Ele gosta da Adan Mas ele gosta mais Ele gosta da Adan Ele gosta de motocross Ele ama carros Ele gosta da Adan Caralho, mano Caralho, mano Ô, cês imaginam Tipo assim A pressão que deve ser Tirar o Renato Cê vai dar o que pra ele? Um carro? Uma viagem? Tá ligado? Eu não sei o que eu daria O que vocês dariam pro Renato? Ó, Paris é perfume Paris é perfume É um hambúrguer Um hambúrguer Qualquer, qualquer Nossa Bad boy, bad boy, bad boy É da... Carolina Herrera? Olha o vinho da Chanel Caralho, esse perfume Bad boy custa quanto? Bad boy perfume Cadê, 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 cadê Carolina Herrera Quanto custa? Ai É É Só um pouquinho Só um pouquinho, cara Só um pouquinho Caralho, mano Isso aqui, é do Flash? É mesmo Nossa Nossa Um Vans Nervoso 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 Já combina com boneco Nervoso 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 Não economizou, mano Bob Esponja? Ô, o edição especial, tio Olha aí Não, Nervoso Bob Esponja, olha lá Bob Esponja? Bob Esponja? Só um Só um O que que tá escrito aí na embalagem que eu não tô vendo? É assim, miado É na Centauro Comprou na Centauro Nossa, você comprou na Centauro? O que que tem de caro na Centauro? Eu vou manter... Não tem mil reais nem a pau Não tem mil reais nem foder no pau Não tem mil reais isso aí, nem ferrando Não tem Peguei um strike O bonou ATR pegou o fogo Eu tento da hora do namorado Entendeu? Entendeu? C mil reais Nota de 10 E 2006 Temti dois Jake, às vezes Esse presente aqui Tá com um cara que é pai Aêêêêêêêêё Nem vudeiro que é o Thiago Tem dois caras Carr Nossa Para que tem barba Pera aí É o Thiago ou o Doce Vitor Não, a Doce? Mas ele tá com o negócio na cabeça Vixe marido É bonito E é chifre Que cê a de Barba Ele tem uma correntinha Eu também É o Thiago? Só ele tem um relógio É o Doce Vitor Tatóis no braço Tatóis no braço Brinco, esse tem brinco Tá de crédito Melhor é você É um cara que Eu vou enrolar Eu vou enrolar o vídeo pra ter licença Meu Deus do céu, mano O Renato é incrível Todos nós diariamente Anima nossos vídeos quando é precisa Tá sempre aí por trás Não é dos Hunters, é você, Vitor É o Doce Vitor? Caramba, que homem, mano O hambúrguer Um ano de McDonald's É o Doce Vitor E vai abrindo Foca lá embaixo, mano É o Nike Não, esse tênis não é possível que ele custa mil reais Não é possível Tá, ele tem uma bundinha Não é possível que é mil reais aquele tênis É esse aqui? É esse aqui? Não Lebron? Nike Lebron James O presente que o Vital deu É, mano, é milzão Novecentos reais Aí, ó Era mil trezentos Caralho, mil reais o tênis Ele tem meu número Não, tô fora Falei que era o Lebron É o Lebron Eu ia trazer qualquer coisa Assinado ainda, assinado É o tênis do Lebron James Esse tênis é lindo E eu gosto de tênis, mano Mano, eu acho que achei super sagrado Que honra, mano É usadinho, mas é da hora É usadinho, mas é da hora Olha embaixo dele, que eu achei mais louco, mano Olha aqui, ó Tem esses buracos Só o furo pneu já era Eu achei que, mano, você gostava tanto de tênis Eu não economizei, não Peguei o Mike, cara, vai Vai, obrigado É nóis, depois eu vou mostrar Agora é eu, hein Agora é eu, hein Vai, Vitão Eu tenho, eu tenho Eu ganhei um Nike Exato, vamos lá, Vitão Agora é eu, meu amigo secreto E é fumante É um cara que gosta de fumar roxinha Tem barba também É o Leo É o Leo É estiloso É o Leo, é o Leo Mas o principal é que ele gosta de tomar um Guaraná É o Leo É o Leo É o Leo, é o Leo É o Leo Os caras fez esse negócio aí Só que, né, eu sou mais baixa renda Mas eu tô, eu diminui metade Depois eu te dou a outra metade Porque eu não recebi Parcelado O patrão, o patrão me pagou Aí, aí depois eu te dou Mas de coração, tá? De coração, é de coração Aí tem um óculos também junto Que vem uns brinde aí, viu? Tá bom, meu, você me deu Não, velho, é Xuxi Deixa eu ver, deixa eu ver Esse óculos eu já falei Esse óculos eu já falei Não, mas esse aqui dá barato da sacola, velho Esse óculos é esse Esse óculos, é o Leo O que é isso? Já, né, Xuxi esse bagulho Não, não é, não É o Whisky é o mesmo Ele deu uma Old Par Cara, é do Old Par O Whisky é o nervoso Old Parzão Silver 21 anos, tá? 21 Quanto? É o Silver 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 É o Platino Que? O Old Par Silver? O que é isso? 161 reais, tá Mano do céu Eu não conheço nem esse aqui O Vitão comprou esse aí Mano do céu O Vitão comprou isso aí Pra beber na casa dele E falou assim Já sabia Eu vou dar O que eu pensei? Vou dar o isso Tem mais? Tem mais? É, lógico É, porra Por que você me deu um monte de dinheiro? Olha, eu também trouxe um presente Que você dá pra sua mãe Eu trouxe uns cafés, mano É verdade É verdade É, esse aqui eu dou papel Eu vou pagar 500 reais Tá fazendo o pagão no vídeo Caramba É, vai ganhar a boca Esse aqui É, dá pra sua mãe lá Esse cara é horrível Tá pegando Mano, é, é Mentira Eu acho que é Mentira Eu acho Eu acho Será que é? É o Whisky, mano Eu ainda vou ligar o dono Do que eu queria um do inglês Se fosse A porra menor, caralho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mano, isso aí é o melhor presente do mundo Caramba, mano Eu não quero um, eu quero um pra mim Meu Deus Mano, ele deu 900 reais em old par Nem fudendo Quanto que é cada old par? Que cara louco, mano Quer trocar no Ross? Mano, o que é isso? Não, mas eu conhecendo o Léo Só pra esse fim de aninho Esse perfume que chama Fim de Aninho Cuidado que eu tenho um cobre Pô, você ganhou um fim de C-Rot? Aí, ó Cuidado que eu tenho os cobre Peguei isso aqui pra mim Mano Léo do céu Que deurpo 3 mil brincando Onde é isso? E todos na Tena Eu pensei que era só a caixa Eu quero saber se ela vai tomar um hoje Pelo menos Não, tem que tomar Não, tem que tomar Mano, eu estaria feliz pra caralho Em receber uma parada dessa Vamos lá, Léo Pô Tô Presentão Eu derrubo a caixa Se abriu Dá um goleiro então É só com energética E sofre Senão não vai Não, não, não Vaqueiro Vai lá, Léo Sua vez agora de revelar o seu amigo secreto Pera aí, já foi o Boquinha Já foi o Renato Já foi o Thiago Não, o Thiago não Já foi o Boquinha O Renato Doce Vitor Léo Tá faltando a Dani O Renan E o Thiago Vamos lá, Léo Sua vez Ixi, da Zara Falta o Gui também Então vai ser difícil Ele é trabalhador Não tem de vista Igual meu amigo Badá Esse não acha? Não 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 Ele tá ajudando Olha o Badá O Badá mandou fazer tudo Olha o whisky em Badá Vai, vai Olha, rapaziada Dentro dessa sacola da Zara Aham Tem um valor De mais de mil reais Aqui Uau Mano, porque Obrigado Olha, de verdade mesmo É caro lá, hein Zara é caro Zara Mulher não é Mulher não é Zara é mulher Tem, tem Tem, né Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês Esse presente aqui é pra pessoa bem estilosa Mano, tem que ter estilo Mas eu já gringuei, cara Não tô falando Você já ganhou seu presente É eu? E essa pessoa Eu sou a Thiago? Mano, ela tem que ser meio Meio Eu tô sentindo Que é eu Mano, eu tô sentindo Que você vai usar essas roupas E vai ficar bonito É eu? Thiago Meu Deus do céu Mano, tá pesado esse véu Mano, meu amor É ele que deu a ideia De mil E o que deu pra ser mais barato Que isso? Teve três? Mano De roupa das áreas Eu só falei aqui, galera Roupinha das áreas Eu vou comprar o que vocês quiserem Olha isso Currículo? Currículo? Tem que ter estilo Vou dar esse bagulho Oh, nervoso, pai Isso aí é do Isso aí é do popó É do popó Mano, olha esse gato, pai Isso é jaco Isso aí não é jaco, não Mano, não é bobo, né? Do popó é foda Eu precisava de roupa, né? Eu precisava de roupa O que? Nossa Olha isso, pai Olha isso, beijama Essa é bonita É que é mais barata Mano Isso aí é bonito Que gosto, né? Tem mais? Mais um currículo Ah, mano Na Zara, é Mas ela gosta de salgados Ah, que delícia Uma calça jeans Que isso é maluco? Uma calça Valeu, querida Mas eu falei hoje Eu só preciso de uma calça, não Nossa, não Me tuve Nossa Agora nós vamos ver Quanto que custa Lá na Zara Vamos ver quanto que custa Uma camisa Na Zara Homem Aqui, vai Cadê? Nova coleção Sei lá Arwan é amigo secreto De Rico Que é tudo mais de mil reais Deixa eu ver 129 Ai, mano Deu mil reais Aquelas três coisinhas ali Deu mil reais? Muita gordinha Mas tava lá na Zara Eu falei Não, essa calça aqui Nervosa, mano Eu falei Eu não vou levar não Que é muito cara Mano, céu Essa calça? É 400 Que? Que skinny? Vamos 269 Caralho, mano 269 Mano, nervoso De verdade Amei, amei, amei De verdade, de verdade Agora é o seguinte Deixa eu guardar certo Teco Teco O meu amigo secreto Deixa aqui Deixa aqui Deixa aqui Que vai ficar bonitinho Ó Corre lá É o seguinte Já vou Enquanto o Teco Eu tenho que buscar Ó Essa pessoa que eu tirei Essa pessoa é muito Foi muito bem recebida Em casa Tá ligado? É uma pessoa Legal Peraí, falta quem? Falta a Dani E o Gui E o Renan É isso Divertida Diferente de todo mundo Tá? Diferente É a mais de Pensa numa pessoa Diferente de todo mundo Ajuda a todo mundo Tá ligado? Olha Essa pessoa faz tudo Essa pessoa Sabe andar muito de moto Essa pessoa É do sexo feminino É a Dani É uma Piloto de motocross E o seu presente Tá chegando Pode vir Traz seu presente Parece que quer uma cabeça Isso aí você não tem ainda Ok Mais Teco Oh moleque Alpinistar inteiro Acabou o vídeo do Renan Dani Olha essa Mas ela acabou de ganhar o bagulho inteiro do Renan É velho Renan já foi seu mula KKKKKKK Mano Ela acabou Ela ganhou um bagulho inteiro de roupa Do Renan Não ganhou? Roupa Kit ó Luva Camisa Deu muito mais de mil Não, não Eu gostei Tá mais feliz que eu Obrigada Mano Você mandou no clube que ia querer joia Não sei o que Depois o Renan falou Pra mim pode ser roupa de motocross Alguma coisa Aí você falou Pra mim também pode ser roupa Ah ela ganhou um equipamento de proteção Aí Dani ó Seguinte Tem um monte de opção Se caso não servir Você pode ir lá e trocar Aí eu peguei camuflado Falei combina com a cor A cor que você mudar a sua moto Vai combinar Sério? Só tinha essa Dani Desse jeito o Open Star Gostou? Me tem É louco Vai, vamos lá agora Vem cá Agora sou eu Agora a Dani tirou o Gui né Como você tá meu lindo Salve meu lindo Ih minha boca Eu não tenho aí Nossa, não tem mil reais Nunca O que que tem aqui que é aí? Ih, não tem mil reais aí Fih, não tem Não tem, não tem, não tem Sobrou apenas duas pessoas Sobrou quem? Sobrou apenas duas pessoas Sobrou o seu irmão E eu E o Renan E o Renan Você tirou o Renan Nossa, tirou o Renan Muita sorte demais Já, não tem Que você viu aí Não, calma Não tem mil reais aí Não tem mil reais aí É uma pessoa que eu gosto muito É meu parceiro É meu parceiro É um parceiro É um parceiro É, um parceiro É assim, é uma pessoa bem Difícil, né? Mais diferente da casa também Aham, é Acredito que ele vai comprar pra gente Se ele vai comprar pra gente Pra mim, obrigado Eu vou falar que é o Ele faz Curva na reta É o Gui É meu irmão Mano, não tem mil reais Eu quero saber Mano, não tem mil reais aí, chat Puta que pariu, mano Coitado do Gui, mano Deu um negócio lá Mulheres A meia da Gucci? A meia é cara Essa meia foi usada Pelo Michael Jordan No jogo Que ele ganhou A final da NBA Foi, da NBA mesmo, filho Essa é a 2021, né não? A meia da Gucci? Essa meia do Space Jam Já era Olha dentro, olha dentro Tá, ó, calma, calma aí Dá licença E... Tá aqui dentro Olha, escondido Vamos lá Que ele ganhou A coisa que vocês nunca esperam Vamos ver o Gui, que eu tô meio tão ansioso Que que é isso, que que é isso? O Gui, eu ganho Que é isso? Nossa, é de ouro Big Bang, é de ouro Vamos lá, quero ver, vai Big Bang é ouro Que Big Bang é? Qual ela quer mais? Vai, quer ver Caraca, não gosta de caramba Caramba, eu Olha os presentes Uou Diamante Brincos de diamante Que eu perdi Diamante Brincão de diamante, rapaziada Olha isso, pai Deixa eu vender Imagina Olha, olha o diamante Olha, esses brincam E agora A gente vai me secretando Mas nada menos que é uma pessoa muito... Peraí, de quem que... Da onde que é aquilo ali? Vai, quer ver Ai, cadê o barulho Que isso? Nossa, é de ouro Big Bang Que loja é essa? É da Pandora? Big Bang? Que que é Big Bang? De ouro Quero ver, vai Big Bang é ouro Que Big Bang é? Fala que é mais Caraca, tu tá É na Pandora? Brinco Brinco Oro Que que é Big Bang? Big Bang é o nome da loja? Que isso? Aruan manda salve Salve Que isso, pai? Que isso, pai? Essa gargantina aqui, três pau Joias Brincos Manda salve Aruan Meu nome é Lucas Locatelli Não, não é possível Não, não é possível É sério? Milão? Esse aqui? Ou esse aqui? Diamante Mas aqui tá escrito Diamante Ouro e diamante Ah, sei lá, mano Tô entendendo mais nada, mano Pérola? Sei lá, mano O cara não tá entendendo mais nada Caramba, aí, olha os presentes Uou! Brincos de diamante Que logo eu perdi Diamante? Brincão de diamante, rapaziada Olha isso, pai Deixa eu vender Olha, olha o diamante Olha, esses brincos E agora É o primeiro segredo É uma pessoa muito saquinho Acabou, só tem essa É o seguinte, Renan Eu tenho dois presentes pra você Um eu quero que você abre E quando você abrir eu te dou o outro Pode ser? Tá bom Vou pegar agora Não deu pra fazer os vendos do Gui Só faltou ele O último que sobra Não tem o que fazer O último que sobra É o especial O seu primeiro presente Authentic Fix Authentic Fix Tá, o primeiro é Essa lógica eu gosto É tense E quando a pessoa pega e fala assim Ah, eu sei qual que é É tipo assim Mano, calma Eu não comprei ele, não Você não sabe qual que é não Que eu não comprei O que você acha não é Vai, vamos ver 3, 2, 1 Adidas é GND? Droga aqui O outro saco Bonito Que isso, nem viu E tá falando bonito Eu gosto de Adidas, hein Nossa Nossa, nervoso Bonito Nervoso, nervoso Qual que é esse aí? Pera aí Authentic Fit É fit assim, né? É Adidas Tênis Adidas Vamos ver quanto custa Cadê? Vai pai Aruano Ralador de queijo da massa Tava 670k Mas caralho Qual que é o nome daquele Adidas? Alguém sabe? Masculino Tênis Acho que é um Originals aquele Alguém sabe qual que é? Aquele tênis da Adidas? Porra Eu tô digitando tênis Adidas aqui E não vai Aí, ó Novidades Ô caralho Que susto Salve Edu Aruano Qual a diferença De chupar uma laranja Em um saco Rosto pensativo Não sei Tá, peraí Ele é vermelho, não é? Como é que ele é mesmo? Azul Com vermelho E o bagulho Voltei Tava no banho O que cê está vendo? O amigo secreto É esse aqui? Não Deixa eu ver mais produto Deixa eu ver mais produto Ih Oi Não Ih, não sei qual que é não Adidas 4 e 20 Adidas 4 e 20 Adidas 4 e 20 Não, vocês estão metendo louco Eu vou até procurar aqui em outra aba Pior que é o nome desse adidas Pior que é o nome desse adidas mesmo Não, não é não Sei lá Eu não sei qual que é esse adidas que ele deu não Sei não, chat Eu vou dar o melhor presente que você pode receber Ainda mais pro Renan Caramba Só esse tênis já é mil Ano que vem vamos fazer de 3 mil 3 mil? Vamos dar Só? Sumiu todo mundo Foi mais caro que o seu tênis Ah, eu já sei o que que é O que é isso? O que que é? E ele é pra você ter a melhor precessão É um guidão ótimo? Que guidão, rapaz? O que ele gosta de fazer? É um taco de sinuca Nossa, dá uma maravilha pra taco de sinuca profissional Caramba, cromado É um taco de sinuca de fibra de vidro É com o que? Fibra de carbono Fibra de vidro Eu ia pegar um de titânio Caramba É do baianinho de Mauá? O bagulho purple O que? Purple? A pérola tá aqui? Nossa, que tá bonito Já vamo lá Ele é de fibra de carbono Ele é, mano, é levinho Com precisão Parabéns Show Só esse taco É caro, tá? O taco que? Parabéns Só esse taco É caro, tá, irmão? Me fudendo Salve, Edu! Eu me sinto pobre Vendo festa de rico 600 reais o taco? Mano, 600 reais Dá pra quase comprar Não, nervoso Não, e aqui tem certinho Que ele é Não tem verniz aqui Que é pra deslizar Gostou? Adorei Bom, ó, de verdade Já queria então Agradecer a todo mundo Lembrando que os moleques aqui Os cameramen Vão tá fazendo um amigo secreto Entre eles também Vai ser bem legal Tá? Quando, Coronado? Que vai ser? Manhã O Bruno vai mais Quando, Bruno? Manhã Manhã? Manhã Então, beleza Amanhã vai ser um amigo secreto dos moleques Fechou, molecada? Obrigado a todo mundo Todo mundo gostou do presente? Ano que vem 3 mil Você falou, velho? Ano que vem Entre melhor Presente 2 mil, é Vai subindo Daqui 10 anos Não vai estar dando um carro pro outro Amém? Ah, velho Só presente bravo O meu tá aqui É isso, molecada Muito obrigado Pra quem assistiu o vídeo inteiro Tá? Vocês viram que, mano Foi muito legal É muito massa Essa resenha que a gente tem A gente se programou muito Se organiza certinho E faz isso acontecer Beleza? Já quero desejar A você que está em casa agora Um Feliz Natal Que você aproveite Sua família Não Não fique perto De bens, materiais Não se importe com isso, tá? Agradeça a Deus Lembrando a todo mundo Que é aniversário Não tô ouvindo mais nada Não tô ouvindo mais nada Não tem nada Tá, eu acho que Disparado O cara que melhor Ganhou de presente aí Deixa eu ver O Renato O que o Renato ganhou mesmo? O Renato deu um tênis Ele ganhou o Vans O Boquinha ganhou um óculos Acho que foi o Léo, mano Tu já viu Acho que o Léo ganhou Aqueles Aqueles oito Aqueles nove Old Par lá, mano Deitou Acho que o melhor presente Foi o do Léo O Léo Deitou, mano No presente ali Recebeu o melhor presente, mano Isso é louco Eu adoraria ter ganhado Aqueles... Aqueles nove Old Par lá, mano Curtir, curtir, curtir Da hora, da hora, da hora Da hora Nossa senhora Pra mim a Dani Entrava no top Sem faces Mais bonitas Muito fácil A Dani entrava no top Sem beleza, mano Beleza O que vocês estão fazendo Mano da vida, mano Tchau